Olá alunos do primeiro ano, tudo bom? Vamos lá começar a nossa aula de língua portuguesa. Hoje é quarta-feira, 29 de abril. Peguem o livro de caligrafia, vamos lá pegar o livro de caligrafia, que nós vamos fazer atividade hoje na página 20 e 21. Peguem também o alfabeto móvel, que vocês vão precisar do alfabeto móvel, vamos lá? Por enquanto que vocês estão organizando o material, a Tia Jaque vai realizar a chamada, trouxe o quadro de estrelas, isso, vamos lá. A cada aluno que a Tia Jaque for chamando, você dá três palminhas, tá bom? Vamos lá, três palminhas, vamos lá. Aila Marina, olá Aila, tudo bom? Seja bem-vinda à aula, Aila. Damaris, tudo bom Damaris? Davi, olá Davi. Heitor, oi Heitor. Esther, olá Esther, vamos lá assistir a aula. Felipe, tudo bom Felipe? Juliano, oi Gil. Eliel Lucas, tudo bom Eliel? Lucas Caleb, olá Lucas Caleb. Maria Júlia, oi Maria Júlia. Rebeca, tudo bom Rebeca. E a Sofia, olá Sofia. Maria Júlia, sejam bem-vindos à aula de hoje de língua portuguesa. Abriram o livro e pegaram o alfabeto móvel? Sim. Rapidinho aqui. E acrescentei as estrelas para todos os alunos que estão realizando as tarefas. Estão de parabéns. E hoje coloquei uma estrelinha nova na atividade que o Davi respondeu lá na descrição do vídeo no YouTube. Davi, ó. Parabéns Davi, a tia Já, que amou a sua resposta, tá bom? Muito bem, a tia está muito feliz com a sua interação, tá certo? Com as atividades, significa que você também está fazendo tarefinhas. Muito bem. Vamos lá, página 20, primeiro ano, número 5. Vou começar a leitura, realizando a leitura com o dedo indicador junto com a tia Já, que tá bom? Ó, número 5. Vamos lá. Leia as sílabas, pintadas com a mesma cor, depois organize-as e escreva a palavra formada, né? Você vai escolher, você vai pegar as sílabas que têm as mesmas cores. Aqui nós temos a cor amarela, nós temos a cor azul e nós temos a cor roxa e a cor vermelha. O que você irá fazer com essas sílabas? Vocês irão formar palavras. Vamos lá ver as palavras que formaram? Alfabeto móvel. Isso. A cada palavra que você formar, você irá utilizar o alfabeto móvel. Bom? Bora lá. Quais foram as palavras que foram formadas? Suco, café, rede, sofá. Muito bem. Suco, café, rede, sofá. O que você vai fazer com essas palavras? Você irá escrever elas aqui, nessa linha descritiva aqui de caligrafia, tá bom? Vamos realizar a letra cursiva, tá bom? Com a pegada correta do lápis, certo? Vamos lá para a segunda opção da segunda opção da atividade. Nós temos lá roxo, vermelho, amarelo e azul. Quais são as sílabas que estão na cor roxa? Tó e mó, certo? O que eu formo com o tó e mó? Alguém pode me ajudar? Se eu inverter, fica moto. Lembram de um exemplo que a Tia Jai já apresentou, falando para vocês, de quando a gente vai inverter as sílabas, que algumas palavras têm um significado e quando você investe, ela tem o significado. Na verdade, tomo pode ser tomo de tomar alguma coisa, certo? Mas esse não é o significado, tá bom? Se a gente inverter tomo, fica moto. Muito bem, escreva lá onde está selecionada, né? Para você realizar a escrita. Você vai colocar moto. Vírgula, não esqueçam da vírgula. Cor verde. Quais são as sílabas que eu tenho na cor verde? Ou cor azul, né? Tá um azul tão claro, vamos colocar azul claro. Tá bom? Nós temos aqui, essas duas sílabas, elas apresentam o nome de duas frutas, acredite. Vamos lá, leiam comigo. Jaca, isso, e cajá. A diferença é o acento, certo? Mas aqui, no caso, é jaca, viu? Não é cajá por conta de que não está tendo a acentuação correta. Vamos lá para a cor vermelha. Nós temos sa e mé. Lembrando que o S, em algumas ocasiões, tem o som de Z. Então, essa palavra ficou mesa. Ok? Perdão, agora lá nas sílabas, onde está a cor amarela. Nós temos cafa. Existe cafa? Não. Existe faca. Muito bem. Invertendo as sílabas, nós ficamos com faca. Por que a tia Jaca está explicando aqui, não explicou aqui? Gente, a gente tenta realizar a atividade sozinho. Bom? Vamos lá. Agora aqui, por fim, nessa daqui, eu só vou ler as sílabas e você vai formar as palavras só. Bora lá. Vou começar. As sílabas disponíveis aqui é mu, le, lu, la, va, bu, la e sa. Certo? Pronto? Muito bem. Página 21. Vamos lá? Na página 21 está assim. Separe as palavras em sílabas e escreva quantas sílabas cada uma tem. Vamos lá. Separou. FU-BA. BA. Está acentuado. FU-BA. Separou. Deu quantas sílabas? Duas, certo? Lembrando que sílabas é quando você pega duas letras, né? Um caso, uma consoante, uma vogal e se forma uma sílaba que uma junção de sílabas dá uma palavra. Essa junção de sílabas aqui. F com U, FU, B com A, BA. Tá com a palavra? FU-BA. Tem quantas sílabas? FU-BA. Duas sílabas. PÃO. Tia separa o pão? Não. Nós não separamos pão. PÃO. Tia em cima do A. PÃO. Tem quantas sílabas? PÃO. Eu só tenho uma sílaba. Preste atenção. SAPATO. Quantas sílabas? Três sílabas. Muito bem. Observem a imagem e escrevam o nome do objeto representado. Que objeto é esse que nós temos aqui? Nós temos um SAPATO. Isso. Vamos fazer melhor? Depois que você escrever o nome SAPATO, você irá realizar uma frase com o nome SAPATO. Certo? Com a palavra SAPATO. Lá embaixo nós temos BONECA, ABACAXI e CANECA. separou, colocou a quantidade de sílabas. Ok? Vamos lá. Coloque também o nome desse objeto representado. Aqui. Que objeto é esse? É uma caneca. Muito bem. Formou frase com caneca. Vamos lá. Logo, temos JANELA. Separou. JANELA. Letra cursiva, viu? Três sílabas. PIANO. Letra cursiva. Três sílabas. E o fogo. Duas sílabas. Lá embaixo nós temos o objeto. E é o PIANO. Formou frase com o PIANO. Ok? Voltou lá para a página 20. Tia, já. Aqui agora. Vou fazer o quê? Essas sílabas aqui, todas que estão aqui presentes. O que vocês vão fazer? Certo? Você irá pegar cada sílaba, irá formar palavras com auxílio. auxílio do alfabeto móvel. Você irá pegar o livro. Pode deixar o livro assim. Coloque aqui o alfabeto móvel e forme as palavras. Cada sílaba que está aqui, tá bom? Vamos lá. Como é que você vai fazer? CO. Pegou lá. Formou o alfabeto móvel. CO. Forma a palavra com CO. Vamos colocar COELHO. Formou a palavra COELHO. Depois, nós temos K. Você vai pegar. K. Pegou o alfabeto móvel. Colocou o C com A. Forma a palavra. Pode ser CASA. E aí por diante, tá bom? Cada sílaba, você irá formar uma palavra. Tá bom? Trabalhando a formação de palavras e assim também a leitura. Ok. Boa atividade. A gente já está esperando as atividades de vocês. Tá bom? Como é que vocês estão? Estão se cuidando direitinho? Vamos lá. Trabalhando a atividade com o alfabeto móvel. Beijos e até a próxima aula. Tchau.